Fais-te puta e descarada se na vida queres vencer, não sejas envergonhada, gozes à vida e a ser mulher, tens umas pernas tão boas, bem feitas, apetitosas, para quê, se tu não gozas, e nem sequer te zoas, deixa uma louca para boas, pode-te dar uma virada, é para o foder, não perdes nada, porquê queres tua cona, só para mejar, se é feijão e faz-te puta e descarada, dá-me bocado destas pregas desse do olho do cu, procuras-o é que ti, o rei cobrou as tenegas, as loucas razões que elegas, se as tenegas vai-te foder, tudo isso é uma perda, manda-te as razões à merda, se na vida queres vencer, porquê és assim renitente, tontinho, não sejas louca, leva-a no cu e na boca e nas mamas, faz-te gente, não queres somente para ti, só nada, dá-me bocado destas pregas do olho do cu, ganhas tu com o cu, com o cu, com o cu, já me escrevi, eu já não sei se é comigo, se é contigo, já se pega, eu não verso, ele olhou para mim e ganhas quantas recados e as três vinteis patetas, eu emagreci com punhetas, eu então a bater para atos, não sabes o que são chatos, sacana de viver, trabalhas para comer e, ganhas tu que trabalha, ai mas é para o caralho que faz-te a ponta e descaraia, é bonito, olha uma pessoa que vem ali a subir as escadas e ouvir isto, uma coisa dessas, ele diz, ele só tem pornografia e vai-te para, olha que fica a família, eu disse, olha, graças a Deus, 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 gra